Muito bem, na noite deste domingo a população pôde conferir uma apresentação de música instrumental na Praça da Igreja Matriz de Atibaia. O espetáculo também fez parte da programação do Festival de Inverno 2013. A última apresentação deste final de semana do Festival de Inverno de Atibaia começou por volta das 8 da noite, neste espaço montado na Praça da Igreja Matriz de Atibaia. Uma apresentação com grandes sucessos, principalmente do sertão, foram apresentados na viola e violão. Um dos músicos é Rafael Schmidt, que durante o desfile cívico de Atibaia foi quem comandou a apresentação da fanfarra municipal com uma orquestra de violeiros. O público compareceu em peso para conferir este programa família no restinho do final de semana. A cada música encerrada, o aplauso tomava conta da plateia. Aplausos